Roupas, calçados, utensílios para casa e alimentos, tudo doado pela população que sensibilizada com a situação dos desabrigados das enchentes vem mostrando solidariedade às vítimas do desastre natural. As doações estão sendo feitas na escola Chico Mendes, localizada no bairro Cidade Nova onde dezenas de voluntários estão trabalhando em prol das vítimas. As ONGs hoje estão recebendo uma demanda que vem da Defesa Civil e elas fazem a distribuição de todo o material que foi doado pela população de Paraguapebas. Os donativos arrecadados pelos voluntários estão sendo destinados às pessoas cadastradas pela Defesa Civil. E essa ficha de atendimento vem para os agentes de saúde que fazem a visita para checar se realmente há aquela necessidade daquela família e o agente de saúde passa essa demanda para as ONGs que pegam o material nesse galpão onde está sendo separado todas as doações e eles entregam para as famílias já cadastradas e atendidas pelo agente de saúde. Luciana é uma das voluntárias que vem ajudando com as doações realizadas na escola. Para ela poder ajudar o próximo é algo importante e que proporciona felicidade. Estou me sentindo muito bem, muito feliz de estar aqui ajudando porque a gente está precisando, mas tem gente precisando mais do que a gente. Já Rose foi até a escola para realizar sua doação. Sensibilizada com a atual situação das vítimas, ela faz questão de dar sua contribuição em um gesto de amor e solidariedade. A necessidade, ela não chega para todos, mas ela chega. Então a solidariedade é algo que a gente tem que fazer de dentro para fora, fazer como se fosse realmente para a gente. Um dos pontos para o cadastro das vítimas está localizado em uma tenda da Defesa Civil no bairro Liberdade 2. No local, o cadastramento é apenas para os moradores daquela área que foram atingidos pelas enchentes. Dona Maria é uma das vítimas que realizaram o cadastro para ter o direito aos donativos. Não é fácil para ninguém perder o que a gente já luta tanto para conseguir, no fim, perder. Para mim, não foi fácil não. E não está sendo fácil ainda. Além dos trabalhos realizados para arrecadar e distribuir as doações, a Defesa Civil continua atuando nas áreas de risco. Agora nós temos uma equipe que está nos bairros, principalmente nos bairros mais afetados, tipo Riacho Doce e Liberdade, no sentido de identificar essas pessoas para que possam prestar todo atendimento possível com doações, com a equipe de saúde, com a equipe da ação social, no sentido de dar a melhor qualidade de vida para essas pessoas. Apesar do nível da água estar diminuindo nos últimos dias, o secretário pede à população afetada que não retorne para suas casas, já que ainda há risco de novas enchentes. Vamos esperar um pouco, porque as previsões do Instituto Meteorológico é de mais chuva nesse período, e havendo mais chuva, consequentemente, o rio volta a encher. Então, para que não haja uma nova ação de retirada desse pessoal, a gente espere um tempo até a Defesa Civil comunicar que possa retornar em paz para suas casas. A gente espere um tempo até a Defesa Civil comunicar que possa retornar em paz. A gente espere um tempo até a Defesa Civil comunicar que possa retornar em paz. A gente espere um tempo até a Defesa Civil comunicar que possa retornar em paz.